Ai, deixa eu ir lá Hum... A Nath combinou de encontrar comigo Pra revelar o resultado Dos vencedores dos desenhos aqui Hã? Que isso? Nath! Oi, Pequê! Ressuscitei! Que susto, mamãe! Hoje é um dia muito especial! Verdade! Vamos revelar os ganhadores! Sim, por isso estamos aqui No clima de Halloween! Porque, inclusive, Pequê Hoje é real Oficial Halloween! E, galerinha Primeiramente Gostaríamos de Agradecer! Sim, muito! Foram muitos desenhos! Obrigada pelo carinho, Pequizitos! Foram mais de mil desenhos Vocês têm noção O que são mil desenhos? Mil, Pequizitos! Se dedicaram E empenharam E fizeram com o maior carinho Que que é para participar Do nosso concurso de desenhos E na hora de revelar Esses ganhadores, né, mamãe? Sim! Mas antes, Pequê O quê? Deixa eu dar um beijo Nos Pequizitos aqui Um beijo Um beijo! Um beijo em cada um de vocês, gente Porque vocês são muito fofos Essa quantidade giganorme de desenhos Que recebemos Só demonstra o quanto Vocês são Pequizitos de verdade E todos os desenhos ficaram lindos E não fique triste se você não ganhou Sim, galerinha O importante é que você participou E a gente viu o desenho de vocês A gente abriu um por um A gente se divertiu muito Com todos os desenhos E morremos de amores Desde quequizitos que fizeram Só a Pequê A quequizitos que fizeram A nossa família toda Tipo o Geis O Hewie Sério, gente Vocês foram muito, muito criativos E sim Nesse vídeo Coloquei todos os desenhos Que nos enviaram Aqui vai aparecer Mais de mil desenhos Hum, sim! Para compensar todo o trabalho Carinho, dedicação Que vocês tiveram Bom, pelo menos Eu tentei colocar Todos os desenhos Que nos enviaram Lá no e-mail Que coloquei as regras Do concurso Obrigada também Aos papais e mamães Que ajudaram Os quequizitos menores Enviando os desenhos Vocês são os melhores Quequizitos do mundo! Então, o quequê Tá preparada Para mostrar A galerinha As artes Dos quequizitos? Com certeza! Então, gente Fiquem com os desenhos E mostraremos No final Os vencedores E se você quer ver O seu desenho Com calma Aparecer na tela Coloque o vídeo Na velocidade Reprodução Lenta Porque a gente teve Que colocar acelerado Galera Porque senão Não caberia, né? São mais de mil Sim, ia ser tipo Uma série de vídeos Mostrando desenhos De vocês Ia ser uns Dez minutos De vídeo Só mostrando desenhos Dez minutos Vai ficar, quequê Ia ser tipo Umas dez horas Verdade? Então, vamos lá Para o desenho! Bora lá! Deixa o like, quequê, galera! Que eu tô surtane Que tudo! Então, vamos sambane Cês tão arrasane Brincando com a quequê Então, vamos sambane Cês tão arrasane Oh, my love! Brincando com a quequê Família quequêzito Já somos mais de oitocentos mil Família quequêzito Mais de tuzentos e sessenta milhões de vinhos Alô, my city DJ! Brincando com a quequê Brincando com a quequê Vamos todos juntos jogar PKXD Yeah! Brincando com a quequê Brincando com a quequê Vamos todos juntos jogar PKXD Yeah! E o Gê E o Gê E o Gê Nasceu na força do ódio Nasceu na força do ódio Tem uma motoquinha Tem uma motoquinha Tem poucas moedinhas Tem poucas moedinhas E o Gê E o Harry Arrombou a minha porta Arrombou a minha porta Roubou meu pão de queijo Roubou meu pão de queijo Ele não se comporta Ele não se comporta, não Brincando com a quequê Brincando com a quequê Vamos todos juntos jogar PKXD Yeah! Brincando com a quequê Brincando com a quequê Vamos todos juntos jogar PKXD Yeah! E o Gê E o Gê E o Gê E o Gê Então vamos sambando e cês tão arrasando Brincando com a Keké Então vamos sambando e cês tão arrasando Brincando com a Keké Família Kekesito Já somos mais de 800 mil Família Kekesito Mais de 260 milhões de mil Brincando com a Keké Brincando com a Keké Vamos todos juntos jogar P, K, X, Z Brincando com a Keké Brincando com a Keké Vamos todos juntos jogar P, K, X, Z E o Gês Nasceu na força do ódio Tem uma motoquinha Tem uma motoquinha Tem poucas moedinhas Tem poucas moedinhas E o Harry Arrumbou a minha porta Arrumbou a minha porta Roubou meu pão de queijo Ele não se comporta Ele não se comporta, não Brincando com a Keké Brincando com a Keké Orando 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 Bele feita. Feita! Feita! Música Alô Marcin DJ Alô Marcin DJ Alô Marcin DJ Alô, Marcin DJ! 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 Alô, Marcin DJ!